Recebemos mais um produto da Shopee hoje aqui, uma régua eletrônica Tem um cabinho USB pra carregar, pela ponta aqui ó, a gente já pode ver que é aquela USB-C Olha só, bem bonitinha, tem três botões aqui Aqui embaixo, eu acho que esse negócio vai pra um lado e vai pro outro, ó, ele deve medir Eu imagino que pra ligar, a gente tem que pressionar aqui no meio por alguns segundos, vamos ver Ligou! Imagino que a gente pressiona ela aqui e vai pro lado, ó lá, e ela vai medindo Digamos que você quer tirar uma medida, você começou, aí digamos que você quer 20cm Você vai lá e você passou, putz, passei, dá pra voltar Mas será que essa régua aqui é precisa? Vamos fazer um teste com o papel Então ó, vamos começar aqui, 30cm praticamente, né? Quase 30, não chega a dar 30 não Começa aqui e... Olha lá, tá vendo? Não chega a dar 30 não, ó, deu 29.7 Eu paguei nela aqui um total, incluindo frete, de 108 reais É um produto que, bom, aparentemente é bem funcional e é bem preciso Por isso?